Música Opa Vamos ver se ela andou muito Demonic está na boa Ah, 6239 Espera aí Deixa eu ver se está 6239 Tá, já está Ela realmente está lá Então vamos fazer o seguinte, tem outra do mesmo nível Vamos embora nessa outra do mesmo nível Ah, 4047 Deve ser mais fácil No Que? Não tem como Valeu uma fio pela energy Olha uma fio aí Aí sim Uma fio Mano Tem que ir lá Vou usar o divino Vou usar o pegasus Para a gente ir para lá Depois a gente manda ele para a base Aí, ó Isso aqui que é bom Isso aqui que é bicho para atravessar o mapa Cara Olha onde tem uma titanoboa, cara Ela nasce em local oratório Então, né Ou esse aqui é dentro da caverna Será que vai ser dentro da caverna? Agora que eu estou parando para pensar aqui Se for dentro da caverna é impossível Vai ter férias Vai tirar férias na casa de uma fio? Pô, não tem como não, cara Atualmente não tem como não Mano, não é possível Que tem que estar na boa aqui, cara Só pode ser por causa da caverna Colocar de dia Eu nem estou de admin, cara Porque eu reloguei meu arco Cara, ela vai estar dentro da caverna Porque não tem como A gente está na boa aqui em cima Sacanagem Mas a caverna não vai para ali Eu acho que não tem como Eu acho que não tem como Como é que eu posso falar? Eu acho que pode ser bug do mod mesmo, galera Porque a caverna, ela desce Interno para lá Ela não vai para cá Ou vai? Vou exatamente em cima da marca Vai A marca está exatamente aqui É realmente Não é aqui, não Calma aí, galera Rapidinho Só deixa eu logar de admin Que está ficando de noite Daí atrapalha um pouco a nossa visão Rapidinho Rapidão Era o 30 Nossa, foi pior a minha A coloração aqui Ficou escuro Por causa que está chovendo Ok Beleza Na montanha não spawn Pois é, essa é a minha dúvida Como é que está falando que tem aqui E não tem Sendo que não spawn aqui Eu vou entrar na caverna No modo Velocidade máxima Aqui Para a gente ver Se a gente acha Na, a gente está na boa Demônica Vamos lá Será que vai para lá Ah, pior que vai Vai ser Ai meu Deus Que miseria é essa Ai, ai Pera aí Socorro Eu não estou preparado para isso Olha, está me assistindo a boa aqui Está maluco, tipo Se esse bicho me morder Eu vou perder a perna Ai, ai Socorro Me larga Eu não estou enxergando nada Onde é que eu estou Agora que eu estou na lagoinha Ai meu Deus Tamanho da co... Sai da meter Só tem a dine tampando aqui Meu Deus Não estou enxergando nada Holy shit Eu só criei uma titanoboa Ai, ai Nossa, o torpor subindo Ai, 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 ai Brancarão Socorro Eu vou embora daqui Senão eu vou ser dopado Ih Ih Eu vou dormir Eu vou dormir em casa Então Se for para mim dormir Eu vou dormir em casa Não, tem um saio aqui Socorro Onde é que eu estou Eu não fui Meu Deus Socorro Ai, ai Fui pego É o meu fim Alguém me tira daqui É a hora É onde eu estou Estou em casa Agora eu posso tirar uma soneca Estou pronto Já estou Já estou pronto Posso dormir Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não dorme não Não dorme não Segura Segura Segurou Segurou Está bem Está bem Eu preciso de uma armadura E de uma espada Galera Eu preciso de uma armadura E de uma espada Deixa eu fazer uma espada aqui Sword Guardian Sword Que isso Guardian Element Estou aceitando uma dessa aqui Para quem quiser me dar Ok Pablo Ok Ah, eu tenho que fazer uma espada normal Onde que eu faço? Na mão Não Caraca, está subindo torpor ainda, galera O bagulho foi louco Chama o Dex Dex Trabalhando Tem que ver se essa espada vai compensar, né, mano Guardian Element Eu matei alguns Guardian com Deixa eu ver quantos elementos eu tenho aqui Nenhum Talvez está no espino Deixa eu ver Cadê o espino Estou bem, não Oxi Consegui nenhum Guardian Element Sirius Sirius 5, 6, 7 Deixa eu testar aqui o dano dessa espada É Dá Dá, dá Dá pra gente brincar Quê? Ah, mas aí trollou, pô Aí eu tô morto Eu cheguei aqui e meu set quebrou, pô Eu cheguei lá e meu set quebrou, véi Aí não deu não, véi Pô, esse cara tá me deixando irritado Eu vou entrar lá com o meu Super Raptor Flame Olha aqui, hein Cadê? Eu quero meus itens Meu set quebrou na hora errada Equipar, equipar Equipar Quebrou Que foi? Que minha vida começou a desaparecer ali Sei lá Calma aí Agora o negócio vai ficar sério Acabou a esportiva Acabou a esportiva, cara É Não era bem aqui que eu queria vir Vamos fazer uma viagem aqui, Terry Bird Precisamos fazer uma viagem Domar um leão marzupial Poxa, por que que minha paica quebrou Na primeira paicada? Como assim, jovem? Como que isso pode acontecer? Gil, ainda nada, cara Ainda nada Estamos tentando aqui encontrar a titanoboa Demônica, cara É, eu acho que era melhor ter ido com o Pegasus, né? Porque Tá longe Agora vai Agora vai Vai daqui a hora Até as nove Até as oito, quer dizer Desculpa Agora aqui Engata até lá No fim do mundo Só tem um tigre 340 Eu quero um levo mais alto, galera Eita É uma mantícora Qual o levo? Essas mantícoras são muito fracas Acho que eles esqueceram de configurar ela Vai, vai, vai Vou dar só bicada violenta A última live do dia Sim Agora eu quero ver, meu parceiro Agora O bagulho vai ficar louco pra vocês Oxe É uma paradinha Pra dar uma cagada E aí E aí Vai me dar porrada agora Quero descer lá naquele lago ainda Vai correr Volta aqui Você acha que você vai Tava jogando Sobre futebol Aí, último A última aí, galera Valeu pela energia Última Último sobrevivente Tem um nome grande Não cabe o nome completo É realmente Spawn aqui dentro Tinha arainha Deixa eu ver aqui Cadê Mano, por que você tá correndo? Volta a barba Não tem cor Ali, ela ali Aquilo ali Pera aí Ah não Caraca Uma antropelora Como é que deu uma antropelora? Eu não lembro 560, velho Olha ali Caraca Quero 560 Será que foi ela Que quebrou minha lança? Pode ser Eu tenho batido nela E A lança quebrou Acho que foi isso mesmo Que aconteceu, galera Nossa senhora Maior tanto de mega piranha Aqui dentro também Olha a quantidade de bicho Nessa água, cupad Tá embaçado A plena macia Carnecraw Menos do normal Vou tentar Vou tentar Eu tenho a TMA em pote Então talvez funcione Eu vou Fazer o Qual que é o nome? Bug repelente Ah, não vou ter Lara Limão Não vou ter limão Ah, mas eu tenho um prano Tenho um prano Vamos lá em casa Eu tenho um plânico Eu tenho um plânico O gráfico tá bonito Como assim outra série Na Coupe TV? Não entendi disso Ah, eu tenho um prano Bug Vamos ver se meu plano funciona Vamos ver se meu plano funciona Bug Vamos tentar Vamos tentar Com um bug Repelente normal Cara Não acho que vai funcionar Não, tem que ser do mod Especificamente Vou me ajudar Calma aí Deixa eu fazer um set de guilha aqui Que ele ajuda um pouquinho Ah, dá pra fazer você, não dá? Deixa eu ver Será que ele age como a guilha? Ah, é isso mesmo Zinc Ah, não tenho zinco, galera É Vai ter que ser normal mesmo Tem limão e cenoura na sua base? Me arruma aí, cara Porque Tá difícil a vida aqui Calma aí Agora eu vou fazer o teste Com essa daqui, né Primeiro Vamos fazer o teste Com essa daqui Se vai dar certo Defesa e sete não tem Que isso, jovem Tá acontecendo aí Já Que isso, que isso Ó, Moonwalk Caraca Só no Moonwalk Violento, compadre Daí, deixa eu Deixa eu Daí que eu vou lá Mas eu vou lá Testar isso normal Primeiro Aí, obrigado Já me deu o repelente Melhor ainda Last remote location O que? Obrigado, Terroberge É isso mesmo que se faz É exatamente assim Quando o seu mestre cai Você Assume o controle Da situação E faz o limpa Onde é que eu tô? Meu Deus Alguém me tira daqui Onde que tá aquela Deantropelera agora? Tá por aqui Calma aí Que isso, rapaz Olha o saco ali Loucão Pra me dar uma dentada Rapaz Que doideira Socorro Me tira daqui Essas águas estão Violentas Teve um guardião Pra mim Eu tenho nada Eu matei Alguns guardiões Mas não consegui Essa orb Não, não sei porquê Aqui, aqui, aqui Não, não, não Peraí, peraí Tio, peraí Calma aí, calma aí Terroberge Precisa você vai embora Eu vou arriscar Ah, não, não, não Não vai embora, não Não Tava vindo um monte Tava vindo um aranha Dreadfulip Tá maluco Tá maluco E aí, SK? Calma Ok Vamos lá Ela tá lá em cima Aê Moleque Johnson Funcionou Não precisou do outro, não Vai pra base É, vamos É, é Vai você primeiro Depois eu vou Preciso levar o Terrorbird Tem que levar as Jantaves Tá Galera, vê como é que tá o áudio aí O VH tá com problemas Às vezes eu acho que você tenha multado o VH Olha só, rapaz Não é uma Titanoboa Mas é quase É quase uma Titanoboa Ah, deixa eu pensar Demônio Que eu vou aprender tudo isso aqui Aqui, ela aqui Vou aprender tudo já Antropleura Opa, só me li Ah, se ela é ali Se ela é aqui Deixa eu pensar O que que tá faltando Ah, se ela é da Antropleura Ah, como é que escreve? Tô escrevendo errado Ah, ar É, artropleura É ar Rauta, beleza? Ok Mano, eu tô muito pesado Ah, tirar um pouco desse peso daqui Ah, você pode ir pra lá Que eu não vou te usar tão cedo Este é o engote Ok Ah, pode falar, velho Mas eu escuto Na última vez que você falou Eu escuto a você e a live junto Daí fica bugado o áudio pra mim Ó, beleza Eis o rock Beleza Beleza, se ela tá aqui Fala Beleza Obrigado.